Há nove anos o Caju Cap cumpre sua missão de salvar vidas em parceria de sucesso com o GAC e de realizar sonhos com mega premiações e milhares de contemplados em quase uma década de existência. Nesse momento tão desafiador para todos nós, o Caju Cap não parou e continua com a sua missão. Domingo vamos sortear 168 mil reais em dinheiro, uma premiação fantástica que pode mudar a sua vida. Caju Cap, há nove anos salvando vidas e realizando sonhos. Caju Cap.